Olá, Mega Drive Amos, bem-vindos a mais um vídeo, Carlão falando na área, galera, beleza? Bom, gente, hoje eu tô vindo aqui pra mostrar mais uma aquisição, é um console que eu não tinha E que eu acabei adquirindo agora, um amigo me vendeu, Ian, brigadão por você ter me vendido esse console, cara Inclusive me vendeu esse console com o Playstation 2 Bom, sem delongas eu vou mostrar pra vocês qual é, esse aqui, galera O GameCube, galera, eu já tive um GameCube uma vez e eu acabei trocando com um colega meu Ele me deu uma volta de dinheiro e eu troquei na época exatamente por um Playstation 2 E esse aqui eu acabei pegando com o meu camarada Ian, né? Trabalha comigo, gente finíssima, brigadão Ian Tá bem conservado pra caramba, número de série, tudo certinho, todas as tampinhas A única coisa que eu tenho que fazer nele mesmo, como em todo o videogame retro que tava parado, né? Todas as labelzinhas nele tão direitinho A única coisa que eu tenho que fazer realmente é uma limpeza Tá funcionando, tá, galera? Já testei, tudo 100% A única coisa que eu tenho que fazer realmente nele é uma limpezinha Porque todo console antigo carece de uma limpeza, não tem como não limpar E é mais um item aqui pra minha coleção, eu fiquei muito feliz por causa disso Bom, ele veio com dois controles, veio completinho, tá, galera? Veio com dois controles, eu vou mostrar aqui o controle pra vocês Bom, esse aqui é o primeiro controle Original Nintendo, direitinho Serial Bem bacana, certinho Vou deixar esse controle aqui Veio com outro controle A única diferença desse controle aqui pro primeiro É aqui no direcional, tá vendo, galera? Tem tipo uma borrachinha aqui, ó Que melhora a aderência, né? Que ela acabou saindo, né? Desgaste, por uso mesmo Ela acabou saindo aqui no controle Mas esse cara também é original Como aquele ali Assim como todo console Todo o controle que fica parado, né, galera? Ele carece de limpeza Não tem como Não tem console que fique parado Que não precise de limpeza, né, gente? Então eu só vou dar uma limpadinha Mas todos os dois funcionando direitinho Aqui é o cabo, né? Também todo original O cabo de vídeo, né? Bacaninha, original Muito bem conservado O Ian guardava tudo direitinho É, e por último aqui Pra fechar o console Uma fonte, né? A fonte original também do GameCube Bem bacana Tudo direitinho É, uma ressalva que eu faço Pra essa fonte, galera Que eu pensei que fosse só na versão do meu Mas também é nessa versão aqui A única coisa que eu não gostei É que os dois fios, né? Tem o fio aqui que sai pro Conector do videogame, né? Pra alimentar Que é esse cabo aqui Vocês veem que é até difícil de eu pegar Tá vendo? E esse outro cabinho aqui Que é o que liga na tomada Normal Os dois são vinculados à fonte Tá vendo? Não saem, né? E isso aqui pra mim tem dois problemas Um que é difícil de você guardar isso Você não sabe como guardar Porque você não sabe se embola pra cá Ou embola pra cá pra guardar E o segundo, né? Que fica nesse dobra-desdobra Isso acaba Se você não tomar muito cuidado Você acaba quebrando o fio E tem que tomar muito cuidado Não é o caso desse aqui Que tá bem cuidado Bem guardadinho Foi muito bem conservado E agora também vai continuar Sendo muito bem conservado Mas é um fator aí Tá aí uma curiosidade Uma coisa que eu não gosto muito No Game Club É esse lance da fonte Pra mim é um excelente console Um console que eu gostei de jogar Quando eu era moleque Só que esse lance da fonte Dele realmente Não sei se vocês pensam Da mesma forma que eu Vocês podem até deixar no comentário Mas eu realmente não gosto disso E pra finalizar Esse game que eu adquiri Ele veio com dois jogos Bom O primeiro jogo O primeiro jogo Sem capa Né? Foi esse aqui Que é o original É o FIFA 2007 Ele é o original Do Game Club Aquele disco pequenininho Que vocês podem ver aqui Que o espaço é pra um mini disco E não pra um disco normal Então tá aqui O FIFA 2007 E esse que é um jogo Bem bacana galera Só que ele veio Na caixa original Tá? Essa aqui é a caixa original De jogos de Game Club Vocês podem ver Que tem até o selinho aqui Exige jogo oficial Manual em português E tal É a caixa original Mesmo do jogo Tem até aqui A importadora Por onde foi Comprado Só que tá sem cart Tá só com o jogo original E o jogo é esse aqui O Marvel Race of the Imperfects Né? Eu vi um gameplay Não conhecia esse jogo Eu vi a gameplay dele Achei um jogo até interessante Bem bacana Vou ver se eu consigo Adaptar a minha TV Posso até trazer Uma gameplay deles Pra vocês Se vocês curtirem Né? Posso até estar trazendo também Bom galera Essa foi a minha aquisição Dessa semana Né? O Game Club Completinho Bonitinho Mais uma vez Obrigado Ian Pela força que você deu Fiz um preço bem camarada Pra mim Tô trazendo aqui Pra minha coleção Porque eu não tinha Realmente eu não tinha O Game Club São meus dois primeiros jogos São esses E eu espero que vocês Tenham gostado aí Mega Drive Anos Aquele abraço Se você não é inscrito No canal E pode Quer me dar essa força Se inscreve no canal Galera E se você curtiu o vídeo Deixa seu like Seu comentário Aquele abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau